Pela terceira vai passar para seis o William Leite, no quarto da quarta o William Silva. Bateria de perto de 16, temos convido a 45. Valeu! Aldirne e São José, por favor. O Chico, por favor, lá na chegada, Aldirne e São José. Bateria de número 41, 16 anos, 11, 16 anos, 15 anos, 15 anos, 15 anos na bateria. Vemos ali a medida de maré .... Valeu, que. A medida de maré.... O professor de Maré e o Mag beş, vai fechar todas as águas velosas. Onde vem ele? Onde vem ele? Onde vem ele? Eles são a família né? AIDS são a família que a gente experimenting. Bom, tem gente que se combatlarda assim, a família de uma pobre placa, a família que estamos com01. Boa tarde, vamos ver também aqui o Kamara, vamos ver também, .